Você conhece o Santander Esfera? Ele é um programa de pontos e uma rede de oportunidades para quem possui o cartão Santander. Com ele você pode ter acesso a promoções e condições especiais em diversos parceiros, além da possibilidade de trocar os bônus do cartão de crédito por produtos, serviços e viagens. Quer saber mais? Nesse vídeo a gente vai te contar o que é o programa Esfera do Santander. Roda a vinheta! Antes de começar, eu quero te pedir uma coisa. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber um alerta toda vez que rolar um vídeo novo por aqui. O Santander Esfera é um programa gratuito que acumula pontos toda vez que um cartão participante é utilizado. E esses pontos podem ser trocados por produtos, serviços, vale-compras e até viagens. O programa conta com mais de 300 parceiros que oferecem descontos especiais. Quase todos os cartões Santander acabam participando, mas a lista certinha eu vou deixar no link na descrição desse vídeo. O cadastro no programa do Santander Esfera acontece de forma automática e os pontos já começam a ser acumulados a partir da primeira transação utilizando o cartão. Ao comprar em uma loja parceira do programa Esfera, é possível acumular o dobro de pontos toda vez que a forma de pagamento selecionada for um cartão Santander. Outra vantagem é que ao comprar nessas lojas parceiras, é possível ganhar descontos de 10% a 50%. O total de pontos acumulados pode ser consultado no site do programa. E para acessar sua conta, é preciso fazer o login, colocar a senha e verificar o código que será enviado pelo celular para confirmar a operação. O total de pontos acumulados pode ser consultado no site do programa. E para acessar a sua conta, é só fazer o login, colocar a sua senha e validar o código de confirmação que é enviado para o seu celular. Assim, a operação fica confirmada. Ao acessar a sua conta, vai ser possível verificar as informações do seu perfil, saldo e extrato dos pontos, assim como seus pedidos. Mas, isso também é possível via aplicativo UA, Santander e pela central do atendimento. Você sabia que por meio desse programa também é possível conseguir cashback? Nesse caso, você converte em reais e acontece um abatimento no valor da fatura do seu cartão. E quanto à validade, os pontos expiram? Bom, esse é um dos pontos negativos do programa. Geralmente, ocorre a expiração dos pontos entre 24 e 36 meses. Mas, existe a exceção para os cartões mais sofisticados, como o Unlimited Black e o The Fry Platinum. E mais uma dúvida. É possível transferir os pontos do programa Esfera para outro programa de fidelidade? A resposta é sim. É possível fazer a transferência para os programas Todo Azul, Smiles e Latam Pass. Bem, esse foi o nosso vídeo sobre o programa Santander Esfera. Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar nos comentários que a gente descomplica para vocês.